Música Em todo o tempo Sejam teus vestidos Alvos como a neve Assim diz o Senhor Jeová Que nunca falte Sobre tua cabeça Olhos de alegria Para te renovar Música Varão de guerra acabou de chegar Varão de guerra está nesse lugar Com veste na mão para te trocar E azeite da glória para renovar A sua veste acabou de chegar Ataviado daqui sairá Azeite puro para renovar Com veste de guerra ele é Jeová A sua veste acabou de chegar Ataviado daqui sairá Azeite puro para renovar Com veste de guerra ele é Jeová Vem, vem conhecer Jeová Ele vai te abençoar Ele vai te restaurar Ele vai te abençoar Ele vai te restaurar Esta é a noite da tua vitória Vem descendo agora O anjo lá da glória Se você orou E Deus te prometeu Abre a tua boca agora E glorifica Deus Jesus Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu a serpente perigosa E as nações Virão seu grande poder Toda glória A Jesus do Nazareno Toda glória Ao Lírio dos Vales Rei dos Reis Estrela da Goiã Ele é o Rei dos Reis Estrela da Goiã Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu a serpente perigosa E as nações Virão seu grande poder Toda glória A Jesus do Nazareno Toda glória Ao Lírio dos Vales Rei dos Reis Estrela da manhã, ele é o rei dos reis